O perfil está de volta, conversando hoje com a escritora Noemi Jaffe. Noemi, agora vamos falar um pouquinho sobre outros aspectos da Noemi profissional. Você também é sócia de um centro cultural, Centro Cultural Escrevedeira, que dá cursos de literatura e escrita para as pessoas interessadas nessa área. Queria que você falasse um pouquinho sobre o centro, como é que é a atuação dele e também sobre o interesse das pessoas ainda nesse tipo de curso, ainda mais no momento que a gente vê todo mundo tão voltado para o digital, muita gente abandonando os livros e a literatura. Queria que você falasse um pouquinho. Bom, respondendo ao nosso ministro da Economia, que disse que livros são para ricos e que por isso pode aumentar o imposto, eu digo que tem cada vez mais gente interessada em ler, gente de todas as classes sociais, gente de todas as etnias e com todas as possibilidades econômicas. Então, a Escrevedeira é uma escola, um espaço de cursos livres que existe há três anos exatamente. A gente começou só presencialmente, claro, antes da pandemia, nós temos uma casa muito bonita aqui em Pinheiros, em São Paulo, mas depois que a pandemia começou, como todo mundo, a gente teve que passar para o trabalho online e aí a surpresa muito grande que a gente teve foi que a procura pelos nossos cursos aumentou demais, já que havia pessoas do Brasil inteiro interessadas em participar e as aulas online oferecem essa possibilidade de um grupo em que haja pessoas de muitos lugares diferentes, inclusive de fora do Brasil. Então, o interesse é enorme, a gente tem só, a gente se dedica exclusivamente, como você falou, à escrita e à literatura. Então, a gente tem cursos expositivos de literatura, então, por exemplo, um curso sobre introdução à obra da Clarice Lispector, introdução à obra do Kafka, introdução à obra do Dostoyevsky. Temos cursos oficinas de escrita, então, em que os alunos praticam o texto de romance, conto, poesia, ensaio, crônica e escrita em geral, oficinas curtas e oficinas longas de um mês, de dois, três, quatro meses. E temos também cursos de acompanhamento de leitura. Então, você quer ler um livro mais complicado, como Ulisses, do James Joyce. Então, é um curso com 19 aulas, dado pela professora Sandra Vasconcelos, em que você lê todo o Ulisses ao longo de quatro meses. Tem do Thomas Mann com a Montanha Mágica, tem os Irmãos Caramasa, do Dostoyevsky, tem o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Você vai fazendo esse acompanhamento de leitura. E temos vários clubes de leitura, em português, em espanhol e em inglês, em que a pessoa paga 20 reais e pode participar mensalmente de um grupo em que se discute um livro que é lido previamente, com pessoas especializadas nessa mediação de leitura. E a gente faz um monte de outras atividades, temos palestras, temos lançamentos de livro. E tem sido muito legal promover isso. Agora a gente vai abrir cotas também para negros, oferecendo a possibilidade de as pessoas participarem, mesmo com menos condições econômicas. Então, é um trabalho muito legal de expansão da cultura no país, que tem dado certo, felizmente. Que bom, é bom ouvir isso. E a gente fica pensando que você citou obras que são obras muitas vezes complexas, de interpretação, uma leitura até pesada, para quem não tem essa fluência, esse hábito, com esse tipo de literatura, mas tem interesse em conhecer a obra, esse acompanhamento deve ser realmente muito especial, porque te impede de desistir. Porque às vezes a gente se depara com um texto muito denso, carregado, e se desestimula de continuar naquela leitura, porque realmente não tem esse suporte. Não, é muito legal, esses cursos têm uma procura bem boa, sabe? Também o preço é super razoável, dá para parcelar, fazendo aqui o meu merchan. Então, tem uma procura muito boa e o resultado é ótimo, porque também, além de você conseguir ler a obra, você lê junto com outras pessoas, que têm as mesmas dificuldades que você, sabe? Então, você pode compartilhar as suas dúvidas e estar junto de pessoas que você está lendo junto. E aí você está falando sobre, na verdade, sobre os leitores, mas vocês também têm cursos de escrita. Sim. Como é que você percebe atualmente o interesse das pessoas em escrever? Eu não sei se você percebe isso porque a pessoa quer escrever no seu dia a dia, como um hobby, ou porque realmente querem se profissionalizar, tornarem-se escritores profissionais. Olha, tem de tudo, Natália. Desde pessoas que gostam de escrever e querem aprimorar o seu texto simplesmente para si próprios, ou para o seu círculo de amigos ou para aprimorar o ofício, tem um monte de jornalista que está cansado da escrita jornalística e quer ser um pouco mais criativo, tem muitos advogados que também não aguentam aquela prisão terminológica, jurídica, e querem escrever até e-mails mais interessantes ou petições mais criativas, até várias pessoas que querem se tornar escritores mesmo, e que escrevem, já têm experiência com a escrita, mas não estão satisfeitos com o seu estilo, com a sua linguagem, e querem dividir com outras pessoas os seus textos, as suas leituras, a sua escuta. Então, essas oficinas ajudam em muitos sentidos. E você é uma escritora que já tem uma carreira sólida, estabelecida, já tem muitos livros publicados. Qual é o cenário no Brasil para a pessoa que tem interesse em ser escritora? É possível ainda ser escritora no Brasil? Ah, sim! Para você ver a quantidade de gente interessada nisso, a qualidade da nossa literatura, tem muitos cursos de escrita no país, e tem surgido escritores muito bons desses cursos, só do curso do Assis Brasil vieram, por exemplo, o Michel Laube, o Daniel Galera, a Cintia Moscovitch, Paulo Scott, são todos frutos dessas oficinas. Das minhas oficinas também agora acabaram de lançar livros, a Júlia Codo, a Rita de Podestá, a Ana Maria Braga, a Cris Meirelli, são todos ótimas escritoras. Não digo que eu seja a responsável, mas é o trabalho que elas fizeram nas oficinas. Então, tem espaço, sim, tem muitas editoras pequenas surgindo com um bom catálogo. Então, um escritor iniciante não precisa pensar em publicar em uma grande editora. Tem as escritoras independentes, que são super criteriosas. Tem blog, tem as redes sociais, tem os concursos, tem as feiras, os festivais. Então, sim, tem espaço, só que é preciso que os escritores não tenham prece, como muita gente tem. Muita gente começa a escrever, já quer publicar, já quer fazer sucesso, e já quer ganhar dinheiro com isso. Não, é esse o caminho. Se você quer ser escritor, você precisa levar em consideração o tempo. Ser escritor demora, mas tem espaço. E você também é crítica literária, você escreve também para a Folha de São Paulo, para a Ilustrada. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho de crítica, como ele é desenvolvido. Eu gosto muito de ser crítica, porque, em primeiro lugar, me obriga a acompanhar os livros que estão sendo lançados. Isso me abastece muito, tanto de coisas que eu gostaria de fazer, como de coisas que eu não quero fazer. Eu sou, como você falou, tenho doutorado na USP, então, eu estudei bastante textos críticos, textos teóricos, e eu sou apaixonada por teoria, eu leio muita teoria, e eu acho que a crítica literária tem um viés, ela pode ter um viés criativo também. Ela não precisa ser só técnica. E eu acho que o crítico criativo, como a gente tem um monte de exemplos aqui no Brasil, José Miguel Viznik, Davi Arriguti, o Lafetá, o Benedito Nunes, enfim, tem inúmeros bons críticos e críticas aqui no Brasil, a gente nem precisa ir lá para fora. Esses bons críticos ajudam demais os leitores a escolher suas leituras, a ler de uma forma mais ativa, e ajudam também os escritores a repensar a sua escrita, os seus problemas e as suas qualidades também. Eu acho um trabalho muito bom, muito importante. E, Noemi, qual é a sua opinião? Você já citou aqui em dois momentos, falou sobre a questão política no Brasil, deu exemplos, mas qual é a sua opinião sobre a literatura, que é abertamente política? Eu acho que o escritor brasileiro, na atualidade, não tem muito como escapar das circunstâncias históricas, porque elas são tão prementes, tão terríveis, que é difícil que ele não se manifeste, embora, se ele escolher não se manifestar, eu não tenho nada contra, mas acho difícil escapar disso. agora, a escrita que se torna panfletária, que escreve com uma causa, com um objetivo, geralmente, ela perde o sentido depois que o acontecimento passa. então, o escritor precisa trabalhar o seu texto que fala sobre as circunstâncias históricas e políticas, de forma a que esse assunto se torne não o motivo da escrita, mas organicamente necessário é a história que está sendo desenvolvida, porque aí sim aquilo perdura, e vai fazer sentido por muitas gerações, mesmo que o acontecimento já tenha acabado. então, sei lá, vamos pensar em Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas fala do fim da figura do jagunço na história brasileira, a decadência da figura do jagunço. hoje já faz 60, 70 anos que esse fenômeno específico desse tipo de jagunço acabou. mas o livro Grande Sertão Veredas nunca acaba. você não vai deixar de se interessar por ele, porque esse tipo de jagunço não existe mais. porque o que ele está falando lá? ele não está fazendo uma denúncia do jagunço, ele está fazendo um trabalho de reflexão pela linguagem do que é a vida e do que é a morte, do que é Deus e do que é o diabo. então, você fala desses temas universais e eternos e, ao mesmo tempo, fala de um fenômeno histórico, que é o fim do jagunço no Brasil. ou você pega Memórias Póstumas de Brascubas, também está falando sobre um fenômeno histórico no Brasil, mas de outro jeito. agora, se você escreve um livro falando vamos acabar com a escravidão, não sei o quê, tá, passa aquilo. então, eu acho isso, eu acho que a causa política precisa estar orgânica no desenrolar do enredo. permear as histórias, mas, de alguma maneira, mantê-las atuais também, mesmo que você as leia daqui a 50 ou 100 anos, não importa. a gente lê tantos livros que a gente acaba revivendo as questões de outras épocas, mas que não importa. a época em que você leia é sempre uma coisa que você pode revisitar, né? Sim. E quais são, Noemi, os seus planos para o futuro? Não sei se num futuro próximo ou mais longínquo, quais são os seus planos de novos livros para o curso, também escrevedeira? O que você tem em mente atualmente? Bom, eu estou escrevendo um livro sobre escrita, que é um sonho que eu tenho já faz tempo, de tanta experiência que eu acabei acumulando nessa área, que deve ser publicado pela Companhia das Letras no ano que vem, e no outro ano eu quero escrever um romance, mas eu preferia não falar ainda sobre como vai ser esse romance, mas eu já tenho ele mais ou menos desenhado na minha cabeça e só posso dizer que ele vai acontecer no Brasil. Finalmente eu vou chegar de volta aqui no meu país. Esses são os meus principais projetos, por enquanto, né? E na Escrevedeira a nossa ideia é continuar proporcionando o que a gente tem feito, de uma forma cada vez mais organizada, mais criativa, expandindo um pouco, né? A gente não quer se tornar muito grande, não, mas a gente quer ainda aumentar os nossos cursos à distância, os cursos EAD, que por enquanto a gente tem muito poucos. E é isso. E no futuro mais imediato, escolher a rua. Estou para ir para a rua. Finalmente poder sair um pouquinho, né? E Noemi, antes da gente encerrar, eu vou voltar um pouco na história da sua mãe para te perguntar quem é a Noemi depois que a sua mãe faleceu. Você conta que você se tornou uma pessoa mais carinhosa, mais amorosa. o que que esse processo todo fez com você, com a sua personalidade? Bom, não tem como eu separar a morte da minha mãe do início da pandemia, né? Que uma coisa foi exatamente em seguida da outra. Então, foram vários processos de luto pelos quais eu passei, estou passando ainda, como todos os brasileiros estão, né? Eu acho que hoje eu sou, é como eu escrevi no livro, Lá vai a Noemi, mais um buraco, né? Eu acho que eu sou uma pessoa com um buraco maior, né? Com um sentido de ausência maior, e talvez por isso mesmo eu tenha me tornado uma pessoa mais doce, como a minha mãe dizia, e como as pessoas têm dito mesmo para mim, né? Porque a distância das pessoas faz com que você ame mais elas. Então, eu estou muito encebada, sabe? Eu estou muito amantegada, assim, eu me derreto por qualquer coisa, me emociono muito, sinto muita falta dos meus filhos, fiquei muito beijoqueira. A gente acaba valorizando muito, né? Esses momentos de afeto com as pessoas que a gente ama, né? Porque você encontrar alguém e não poder fazer aquilo, assim, né? É tão ruim que aí eu estou esbanjando o abraço, assim, A gente nem valorizava, né? Porque era tão natural, ainda mais a gente que é brasileiro, é uma coisa instintiva, agora a gente realmente dá muito valor, né? Noemi, infelizmente nossa entrevista já está acabando, queria agradecer mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e sucesso cada vez mais com os seus livros. Muito obrigada também, obrigada pelas perguntas tão bem feitas, pelo interesse do programa e espero que as pessoas gostem. Um beijo. Com certeza vão gostar. Um beijo. Se você quiser rever esse programa, acesse www.alerge.rj.gov.br O perfil fica por aqui. Até a próxima. TV Alerge, o canal do povo. www.alerge.rj.gov.br